Oh, alô, gente? Oi, oi, o que que tá acontecendo aqui? Ai, quanta gente! Eu preciso de ajuda. Ai, eu também tô com medo. Tchau, pé! Calma, calma, a gente vai resolver isso. Oh, lupi! Ih, galera, relaxa. Ah, minha chinela vai cantar. Sofrer pra quê? Vem no pulo, pulo, zóio maior com a boca. Idiota! Cadê? Não tem ninguém pra cantar essa música com a gente, não? Lupi! Ih, rapaz! Sobe no palco! Agatha Paulista e Carol Valente, sua salva de palmas! Olha, maluco! E no maço de Mauá, ninguém vai ver. Pra quê? Corre, corre, solta uma bufa, bufa. E eu vou te cagar! E aí, galera! Tudo bom? Ué, mas peraí, tá faltando alguém, né? Ué, cadê? Tem gente atrasada aqui por trás? Olha aí, ó. Posso saber o que está acontecendo aqui? E no palco? Piratas de Usopp! E aí! E aí! Tira uma salva de palmas e muito barulho! E aí! O capitão de verdade chegou pra botar ordem nessa bagaça! Palhaçada, ô palhaço! Trouxa! Ai, Lupi! Eu deixo você, vai! Fique à vontade! Vocês querem fazer em pé? Vocês querem fazer sentado? Quer começar em pé? Quer começar sentado? Ah, vamos ficar aqui em pé mesmo! Eu tô de boa! Quer ficar em pé? Quer ficar em pé? Então, a gente coloca um pouquinho pra trás, as cadeiras. Já que vocês querem fazer em pé, deixa aqui atrás. Corre em coisa, a gente puxa pra sentar. Tem alguma Nezuko aí? Nezuko! Olha ela ali! Mas é melhor eu ficar quieto, vai que tem o Uni também. Eu não quero morrer! Olha aí! Ah, Nezuko! Olha quantos choppers também! E eu contei 15 Lups! 15 Lups? 15 Lups! Cadê os Lups? Tem um Lupi! Ah, esse sim é o capitão! Aprende! Aprende, papai! E olha esse molecote aqui de novo! Ele que me deu a máscara do Soge King! Ah, foi você! Que legal! Caralho! Eu não sei porque que ele me deu, né? Afinal de contas, você deveria ter dado pro Marcelo Campos, dublador do Ace, mas gostei da máscara. É porque ele viu o que você tinha, é meio cagada, né? Mas se apresentem! Quem são vocês? E por que que essa galera tá toda aqui, sentadinha, todo mundo filmando, olhando pra vocês? Quem são vocês? Se apresentem! De onde vocês vêm e que vozes vocês são? Eu tenho espaço! Eu começo? Tudo bem, tudo bem! Fala aí, galera! Boa tarde pra todo mundo! Eu sou Adrien Tatini, dublador do Capitão, o Sof, do Zenitsu, do Dab, do Floque! Venho de Bauru! Não porque eu moro em Bauru, mas porque eu tava num casamento em Bauru, tô aqui morrendo de ressaca, mas vambora, vamo que vamo, é assim que se faz a Selma! E aí, galera? Eu sou Carol Valença! Tudo bom? Faço a voz do Luffy, de One Piece, eu vou ser o rei dos piratas! Faço a Erza, de Fairytale, faço a Abby, de The Last of Us 2. Melhor personagem, diga-se de passagem. Que longa seja a sua sobrevivência e rápida a sua morte. Ai, é tanta coisa que a gente faz, né? E faço mais umas coisas que eu não lembro agora. O Doraemon também, é... Puts, sei lá, várias... Puts! Puts! Várias coisas! É... Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Piracicaba, nunca tinha vindo a Piracicaba. E aí, beleza? Ali, o amigão meu. É... E é isso aí, espero que vocês se divirtam com a gente aqui hoje nesse palco. Valeu, galera! Vamos zoniar muito aqui. Boa! Eu sou a Agatha Paulita, atriz, dubladora, editora de dublagem, professora de dublagem também. É... Faço o Chopper, no One Piece, também. Seus idiotas, eu não gosto de elogio, babaca! Essa frase me representa muito, eu fico com vergonha real. Faço a dancinha interna na minha cabeça. Escondidinha aqui, assim. Ah, exatamente! E também faço as vozes da Aretzko, do Agretzko, que tá no Netflix. Canta um death metal, então. Quero ver. Fiz também a Sailor Moon, do filme, que se lançou também no Netflix. Um baita reconhecimento da hora. E a Mônica, da turma da Mônica Jovem, como voz original. E também mais um monte de coisa que chega nessa hora que em cima a gente não lembra de nada. Esquece tudo. Tudo. Que dá o branco. Mas, de onde surgiu o One Piece na vida de vocês? Como surgiu? Porque é muito louco o fenômeno que é o One Piece. E quando falou assim, vamos dublar o One Piece, vocês sabendo o quão era importante para a galera que já assistia em japonês trazer essas vozes para o nosso idioma, para o português. E deixar caricato também, como é, mas com o nosso jeitinho. Como foi isso? Como surgiu? Ai, ai. Falar de One Piece para mim é complicado. É a vida do Adriano. É aquele momento que você senta assim e fala... Senta aqui lá, minha história, galera. Seguinte. O One Piece para mim é mais do que o anime. É uma religião. É um jeito de levar a vida. É tudo. Eu sou maluco por essa parada desde que eu me conheço por gente. Comecei a assistir quando eu tinha 14 anos. Não era ator, não era porcaria nenhuma. Era só um maluco que via anime o dia inteiro. E, enfim. Mas sempre tive esse sonho, né? Quem sabe um dia. Ai, os anos se passaram. Ai, eu virei ator, virei dublador. E o One Piece chegou na mão do nosso querido diretor Glauco Marques. Que faz também a voz dos ouros. Vocês devem conhecer a figura, aquele desgraçado. É... Ele tá no nosso coração. Que coração? Tá dentro do coração de vocês. E aí... Bom, e aí chegou a parada dele e falou... Mano, eu tô com o pisse lá pra dublar. Deu o quê? Você tá me zoando? E... 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 Rola eu fazer um teste? Daí ele... Não. Já tá todo mundo descalado. Sacanagem, né? Como assim, tio? Sério mesmo? Ele é? Desculpa. Eu esqueci que você gostava. Nossa, velho. Eu cortava a amizade ali. Eu esqueci. Tururu. Tururu. Pequei no tururu ali, mano. Semanas. Falei, ok, vai. Não era pra ser. Mas aí o dia ele me ligou. Aí ele falou... Adrian, você... Nunca vê alguém com um rabo virado pra lua que nem você. Deu... Hã? O que aconteceu? Falou... Todos os testes do SOF foram recusados. Você vai fazer daqui a uma semana. Deu... Ah! Eu? Fiz o teste. Aí começou a saga, né, gente? A saga do teste. Nossa. Saga do teste, Adrian? O que aconteceu? É o seguinte. O bagulho demorou cem dias pra sair o resultado. Cem dias. Sim, ele contou. O teste da minha vida e eu agonizei durante cem dias esperando a... Não pode falar a palavra. Isso. A porcaria do resultado. Foi o resultado. É... E aí o maldito do Glauco? Ele ainda gostava de fazer uma trolladinha. Ele me ligava. Adrian, preciso falar uma coisa muito importante com você. Então, vai. Fala. Tô na dúvida se eu peço mussarela ou calabresa. Direto. Aí ele me ligava. É Beris ou Beris que eu falo? Não sei. Que se dane. Até o dia que ele me falou que a parada rolou. Daí ele falou. Você passe aqui. Deu pra quê? Me dá um abraço. Você ganhou o SOF. Mano. Eu larguei o celular. Tá aqui o celular longe. Eu comecei a correr em volta da minha casa que brotou uma energia de dredo pra fora assim que eu não me aguentava. Deu. Eu consegui! Fiquei correndo uma hora em volta da minha casa. Liguei o carro no máximo com a música. Acabou a bateria do carro. Não tava nem aí, mano. Fiquei lá. Enfim, e aí lançou a parada e hoje é esse sucesso aí que todo mundo gosta e fico feliz por estar passando adiante a palavra de Oda. Pronto, falei. Eu sou que não podia ser outra pessoa, né? Porque o Adrian é mentiroso, é cagão. Então, assim... Não, você tá dizendo isso. Por que você tá falando essas coisas na frente de tanta gente? Comigo também foi bem... Eu não era... Eu não assistia o One Piece como o Adrian, né? Eu ouvi falar do One Piece da primeira vez que veio, mas eu não assisti. Então, quando o Glauco veio me falar, ele veio falar que eu ia fazer o teste tão animado. E aí veio o Francisco Júnior falar quase chorando. Você vai fazer o teste do Luffy? Como foi? Pô, Carol. Tu vai fazer o Luffy? Não, mas conta... Ele querendo chorar. Sim. Real. E eu quando soube que você ia fazer o Luffy? Esse aqui começou a encher meu WhatsApp de um monte de vídeo. Olha, ele é assim, assim, assado. Você vê aqui, você pode notar neste vídeo que ele é não sei o que, não sei o que lá. E que ele... Chato. Eu falando, meu Deus, eu já tenho um mundo nas minhas costas de medo, de cagaço de fazer esse personagem que é tão importante, desse anime que é fenomenal, é gigantesco e o Adrien ainda fica me sufocando, meu Deus do céu. Mas assim, o teste realmente demorou muito pra sair e quando saiu eu fiquei muito animada e com muito medo. Muito medo e muito animada ao mesmo tempo. Porque assim, quem tinha feito o Luffy na primeira versão da 4Kids foi um homem. E dessa vez que a gente foi dublar, a Toei tinha uma... Uma coisa era certa que ela queria, que fosse uma mulher fazendo. Como é no Japão, pra quem não sabe, Mayumi Tanaka faz no Japão. Então eles queriam que fosse uma mulher. Aí eu fiquei naquela, meu Deus, a galera que já assistiu e agora, será que vão ficar bolados por ser uma mulher, né? Sei lá, será que... Porque se não fosse mulher teria sido eu, né? Com certeza. Eu teria sido o Luffy, com certeza. Luffy todinho, todinho o Luffy. Nasceu pra ser o Luffy, menino. Nasceu pra ser... O sonho dele é, né, ser o Luffy. Ele quer que eu morra, faleça. Multiverso do Luffy. Vê se não fica bom, se liga, se liga, se liga. Eu vou ser o rei dos piratas. Nossa senhora. E o original agora? Eu vi três morrendo ali atrás. Agora, não, mas vamos fazer um comparativo. Vamos fazer um comparativo. Faz de novo, Adrien, só pra gente ter a certeza. Dá uma força aí, galera. Olha lá, hein? E você é o rei... Quem é que gritou ali? Ganhou. Ganhou. Eu me demito. Não vou nem fazer mais. Vai ficar ele agora. Não, entrega o papel ali. Vai ficar ele, pode entregar. Alô, o Liduque? Alô, tô aí? Ai, gracinha, olha lá. Ficou com vergonha? Ficou. Boa, molecate. É isso aí. Arrasou. Eu vou ser o rei dos piratas. E o original? Eu vou ser o rei dos piratas. Adriana, talvez numa próxima vida, né? Uma próxima vida, né? Sabe você resetar o jogo aí? Mas é isso. Foi igualmente complicado pra gente receber essa notícia. Eu também não conhecia, não fazia ideia do que que era, né? A obra. Mas por muita... Sei lá, né? Destino. Destino que diz. Um belo dia eu recebi um sinal de que dez anos depois a gente ia se encontrar em One Piece, porque eu lembro que eu comentei o adesivo do carro do Adrian, que era exatamente este aqui. É verdade. E eu lembro o símbolo. E aí eu lembro que a gente se encontrou na saída de um estúdio de dublagem e eu falei, Ah, eu sei, tem que te perguntar o que que é aquele piratinha no carro, porque eu acho muito bonitinho. Você não sabe o que é One Piece? Aquele piratinha? Como você fala no negócio dele? Com ofensa quase pra ele. Exato. E aí ele me explicou o que que era, contou que era um anime maravilhoso, nananã. Enfim, passaram-se dez anos depois dessa história toda. E um belo dia, o Glauco me liga pra fazer uma escala normal. Eu não fui fazer o teste. Esse que é o meu fato curioso com One Piece, porque eu não fiz o teste. Só escalou. Ele simplesmente me chamou e eu gravei o filme, porque no dia seguinte eu viajava pra Holanda e ficava tipo um mês fora. Então não dava tempo de eu fazer o teste. Ele falou assim, vou confiar que eles vão te escolher. Exatamente. Ele falou assim, Agatha, eu tenho certeza que é pra você, tem que ser pra você, então faz. E se não der certo, eu te pago do meu dinheiro, do meu bolso e é isso aí, beleza. Então eu gravei sem saber o que que era, sem tipo passar no teste, eu gravei o primeiro filme. E aí no meio da viagem, ele falou, ó, mandou, foi. Deu bom. E aí depois dos cem mágicos dias, falou assim, ó, deu certo, aquele filme vai pro ar mesmo. Foi cem dias pra todo mundo? Foi. A resposta geral, né? Foi, eu acho que veio a resposta tudo junto. Vocês gravaram mais ou menos na mesma... Você foi adiantada, você foi precoce. Mas o resto do elenco gravou mais ou menos na mesma época. É, né? É, a gente gravou o teste mais ou menos todo mundo junto, aí teve uma... Teve alguns personagens que teve duas, três baterias, como foi o meu caso, né? Elas gravaram o teste antes de mim, talvez. É, o meu também. É verdade. Eu gravei depois que todo mundo foi recusado, como eu disse. O meu teve mais bateria também. É. Teve. É. Foi louco. Foi uma treta. Foi uma treta. É uma treta. Gravei com as pernas assim, ó. Era pra ser. A gente começou pelo Gold, né? O filme. Foi. É verdade, foi o filme Gold, ninguém sabia. A gente já começou tomando spoiler. Já, foi do nada, ó. Isso aqui, vocês são assim e não sei o que. Beleza e tchau, acabou pra Holanda, tipo. Muito obrigada. Como que foi redublar? Porque vocês dublaram o filme e depois eles redublaram todo o começo agora com as vozes novas. Ou não? Tô errado disso. Posso tá confundindo. Primeiro a gente fez o filme, aí depois chegou a série. Isso. Como foi dublar a série? Porque o filme, ele tem um ritmo de dublagem, não tem? É diferente da série? É. A diferença de um filme e da série é que no filme, geralmente, a gente não fala tanto, né? Porque é muita coisa, é muito personagem, é muita coisa acontecendo. O filme é um bagulho mais rápido, então a gente teve aquele primeiro contato ali, que foi da hora. Mas o filme, ele tem mais cuidado, ele tem mais tempo pra gravar ou não? Não, cara, é igual. Não, depende. É mesmo relativo, é. Tudo a gente faz com muito cuidado. Ainda mais o Homep, se não fizer com cuidado, meu irmão. Aí, meu irmão. E o Glauco é outro ficcionado, apaixonado, maluco, doente. Qual que é a parte mais complicada de dublar a série do One Piece? São as vozes, às vezes, que elas são muito caricatas, uma voz que é mais difícil, a história. O que é mais aquilo pra vocês? O personagem mesmo é mais difícil porque ele tem um sentimento e, às vezes, tem que transparecer aquilo na voz. Porque vocês, não é uma atuação em si, mas é uma atuação de voz. Vocês são atores de voz. E como é essa dublagem? A dificuldade de trazer todo esse sentimento, essa carga emocional que a série traz com assuntos, às vezes, que é engraçado, mas depois ele começa a falar sério e traz toda aquela carga emocional pro personagem. Ah, eu acho que pra mim, com certeza, o maior desafio é a voz, né? Porque é muito aguda e, então, já tem esse trabalho, né, de tá forçando ali uma voz que não é a minha e é um personagem que ele tem um jeito muito característico, né, muito que é dele, assim. Então, eu não fujo, eu vou o mais próximo possível do original mesmo. E eu lembro que, na sequência que a gente começou a gravar, que a gente começou a gravar muito, 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 eu lembro que uma vez a gente se encontrou, acho que ia ser alguma live, alguma coisa do Mitsubukai, que é o canal dos meninos, e eu lembro que eu perguntei em off, assim, gente, pelo amor de Deus, vocês saem muito cansados das escalas e dos trabalhos, tipo, rezando pra eles falarem sim, porque eu saia acabada de cansaço. É muito diferente do seu tom de voz natural. Porque é muito diferente, aí eu lembro que me aliviou, eles, não, não, todo mundo sai cansado também, então isso me deu uma aliviada. Nossa, no início, pra eu pegar o Luffy, o Luffy, ele é cheio de altos e baixos, né? Então, no início, foi muito louco. Foi muito louco, porque eu não tinha assistido tudo 70 vezes, que nem o Adrian, eu tava pegando tudo ali na hora, o Glauco me orientando, e o Luffy assim, né? Em cima, embaixo, em cima e embaixo, e grita, e faz não sei o que, que não sei o que lá. Pra mim foi muito difícil no início, hoje em dia a gente já pegou tudo, então tá um pouco mais fácil, mas é sempre um desafio. Mas no início, meu amigo, suava. Nossa! O que que é? Machuca a voz ou é muito alto? O japonês é muito gritado? O que que é a maior... Os golpes do Luffy são muito gritados, e precisam ser fortes, porque geralmente as batalhas são muito tensas, né? Então, precisa colocar ali uma voz que a gente também não tá no nosso registro, então você tá em outro registro, tendo que fazer aquela força, e você precisa achar o lugar dessa voz, você não acha de cara. Geralmente demora, no início machuca, depois que você encontra, que é o caso do bug também. Nossa, tadinho. Castro faz o bug e ele fala também que hoje em dia ele já achou o lugar da voz e não machuca tanto, mas que no início... É, com certeza esse processo é um processo de aprendizagem, né? Quando você começa a fazer um personagem fixo, você vai aprendendo a fazer junto ao longo do processo. Então, quando perguntam... Que foi a coisa mais difícil que você já fez de One Piece? Foi o primeiro episódio. No primeiro episódio ele já começa... E aí eu fazendo ali na primeira vez, eu perdi a voz rapidinho. E inclusive, o próprio ator original japonês, eu reparo, né? Como eu ouço três, quatro vezes antes de gravar, eu reparei que ele também fazia o Soap diferente. E ao longo do tempo ele foi achando um negócio ali que rolava. Porque do jeito que ele começou fazendo e eu comecei imitando, não ia rolar não. Não, não ia dar certo. Às vezes até o ator não acreditava que fosse dar tão certo. Ele falou assim, vou entregar tudo de mim até onde dá. E depois, falou, tá durando muito tempo, vamos pegar mais leve pra se adaptar. Os atores originais. Vocês já sabiam o tamanho que era a série. Então, sabiam aonde dava pra chegar. A pergunta é assim, o que é mais difícil dublar no geral? É um anime, é uma série em espanhol, é uma série em uma língua muito diferente, é um ator normal, um reality? O que é mais difícil? O que foi mais complicado aprender a dublar em toda a sua trajetória de dublador? Olha, eu dublei uma vez um filme indie, que foi muito difícil, muito difícil. Porque é isso que você... Indiano. Bollywood. Entendi. Cara, você não consegue achar palavras básicas como Oi, por quê, mas, que são coisinhas que você vai aprendendo e você vai se deslocalizando. Então, pra mim, o indie foi muito difícil. Mas é engraçado, porque assim, a gente já faz isso há muitos anos, né? Então, os desafios, eles começam a ficar diferentes. Então, não é que assim, ah, dublar reality é difícil. É desafiador. Só que é engraçado pensar, né? Que a gente já tem muito tempo de carreira que as coisas não são mais difíceis e sim desafiadoras. Então, acho que pra mim um desafio foi fazer esse indie, por exemplo, que é muito diferente. Era muito diferente do que você escutava. Muito. Você escuta aquilo e fala assim, gente, eu não faço ideia. Se ela estiver falando qualquer outra coisa. O fonema não cabe. Exato, é. Então, acho que é mais nisso, assim. São desafios, sabe? Pra você, Carol. É verdade. Os idiomas, quando são idiomas muito diferentes, tipo, coreano, tá tendo muito dorama, né? E a fonética, o jeito deles falarem, ou, ou, ou. E, às vezes, você tem que botar uma palavra, tipo, por quê? Uma palavra que é batida. Bem. Em ou, ou, ou. Uma boca que é um ou e ele não vai romper. O cachorro vai lá fazer xixi e ela só fala, uau, 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 uau. E aí você fala, caraca, porque o nosso desafio é colocar na boquinha de maneira que quem veja, acha que tá falando português. Então, a gente fica assim, ai, quando a gente acerta, né? Troca uma palavra e fica direitinho na boca, a gente fala, yes. Ficou muito bom. Mas não se pode ganhar todas. Então, tem uns idiomas que são mais difíceis mesmo da gente dublar. E aí os outros desafios são, por exemplo, quando a gente pega um texto que tá traduzido muito ao pé da letra, a gente tem que ficar trocando coisa pra poder caber direitinho e ficar entendível, né? Tem esses desafios da profissão, mas que a gente, aos poucos, se torna um desafio mesmo e a gente vai conseguindo tirar de letra. E pra você, Adriano? Pô, tem duas coisas que eu acho difícil pra caramba. Uma é documentário, porque... Eu? É, porque... Eu amo dublar documentário. Eu acho a maior treta. O leão da floresta. Quando a pessoa ali não é um ator e ela não tem um ritmo de fala. Um ritmo como a gente tá conversando aqui agora. Exato. Então, geralmente, quando você tá atuando, né? Tem um lance, você marca as frases de um jeito, né? Quando você tá atuando. Mas quando você tá entrevistando uma pessoa que não tá atuando, ela tá falando no ritmo que ela lembra as coisas ali. É, então, aí um dia eu tava andando pela floresta e aí, de repente, eu vi um macaco ali no canto. Só que aí, como é que foi? E aí você tem que... E acompanhando o cara. Eu acho isso uma treta. E a outra coisa que eu acho uma treta é aquelas novelas turcas dos infernos. Eu sabia que você ia falar isso. Mano, as novelas turcas mexicanas... É que é o seguinte... Eu dou graças a Deus. A gente presta serviço pra Angola. Pois é. Aí, encomendam as dublagens aqui pra passar na Angola. Só que lá, eles não entendem assim do jeito que a gente fala. A gente não pode falar do jeito. A gente tem que falar, primeiro, impostado. Tem que falar tudo com uma voz sedutora. E você tem que falar todos os R's e todos os S's. Então, é... Eu, Carol, posso falar com você, não? Tem que ser... Carol, eu gostaria de falar com você. Isso é um saco, mano. Porque você não consegue deixar o negócio natural. Aí, você pede pra ver a cena. Aí, você... Nossa, que lixo, mano. Que ficou isso. Vontade de cortar de ver a sua própria cena. Aí, você... Mano, ó. Eu acho maravilhoso. Quanto mais novela puder vir, melhor ainda. Porque aí, a gente trabalha bastante. Porra. Trabalha mais trabalho, melhor ainda. Essa parte boa. Mas, é, realmente. A gente tem que esquecer tudo que aprendeu sobre naturalidade pra dublagem e guardar em casa e gravar novela. É que o nosso objetivo é esse, né? Sempre deixar o mais próximo possível. Porque a gente quer que vocês nem reparem que a parada esteja dublada. Que vocês esqueçam que o negócio tá dublado. A gente percebe que o One Piece tem muito de vocês. Ou muito do Brasil. Que a gente... Acabaram colocando. Essa adaptação. É vocês que levam. O Glauco é bem complacente. Fala, vamos passar se passar passou. Ou ele já sabe mais ou menos como é. Como é pra vocês? Vocês trazem parte de vocês pro Shopper, pro Luffy, pro Soap. O que vocês trouxeram de você? E como é que funciona essa adaptação? Até com o diretor e essa troca de ideia. Que ele também dubla um personagem. Como funciona isso? Olha. O Glauco tem uma imaginação muito fértil. Muito. E acho que ele sofreu muito bullying na escola. Porque, cara, ele sabe todos os xingamentos que existem. Então ele sempre consegue colocar ali umas paradas. É impressionante. Sei lá. Um monte de coisa que ele tira da cabeça. E a gente também tem total liberdade pra colocar coisas, referências nossas, né? Então, taca a mãe pra ver se quica, por exemplo. Ué, é uma parada que eu... Falei, mano, acho que cabe ali, hein? Ele, vou, 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 vou. E tudo ele se empolga. Então a gente vai trazendo ideias, trazendo referências do pior que a gente conhece. É. Pra colocar ali. Nossa, mano. Aí quando ele começa a dar aquela rachada de pico que você ouve da porta do estúdio, do vidro. Que geralmente não é pro som vazar, né? Mas ele começa a rir tanto que você fala, mano, deve ter ficado muito da hora. E quanto mais idiota, melhor, né? É isso. Muito. Tipo, tem uma regra. Quanto mais idiota, melhor. E a gente se diverte. E é isso. O Glauco é muito generoso. Então ele deixa a gente muito à vontade, muito livre pra colocar as piadinhas, pra falar, né? Frases. Imagina, tipo o Zoro me ensina a assolar aqui. Eu fiz, ensaiei em silêncio pra ele não ouvir porque eu também queria surpreender ele a hora que eu posso gravar. Então acho que é isso. A gente tem um diretor que é muito disponível. E uma coisa muito importante, ele é fã, né? Então não basta só ele fazer a direção e o Zoro. Mas o cliente também acaba aceitando e confiando muito na parte... É, o legal é isso. É que o cliente compra a ideia. Tem alguns clientes que são mais chatos, não deixam ir tanto, mas a Toei comprou a ideia de tudo que a gente fez. E o One Piece é muito intenso, né? Como tem muita cena triste, mas também tem muita cena cômica. E a gente queria trazer essa convicidade principalmente no nosso idioma, né? Uma coisa que a gente conhece daqui. É por isso que você vê o Luffy falando... Oi, Luffy! Tchau, filho da rapariga! Sabe? Tem essas coisas assim... Oxi! É... Ou outras coisas que ele fala. Ou que o Sof fala que nem esse... Taca-mãe, mas quica. É... E no início... Eu falo por mim. No início eu não sabia muito bem como o Luffy seria. O Glauco foi me levando pra um caminho que hoje em dia eu já sei como ele pensa e... Como que o Luffy pensa e tudo que ele falaria. Então o Glauco fala... Ai, se eu não puder te dirigir um dia eu sei que vocês vão conseguir fazer sozinhos tudo que vocês... Que os personagens de vocês pedem. Inclusive o vocabulário. Porque eu já sei coisas que, por exemplo, que vem no texto lá pro Luffy falar da hora. O Luffy não fala da hora. O Luffy fala maneiro. Da hora é mais do sope. Da hora! E aí tem essas coisinhas, assim, que a gente vai pegando. E ele realmente é muito generoso e muito criativo. O que do personagem que vocês trouxeram de vocês pro personagem? Tem algo específico? Ou uma frase? Ou algo da vivência? Alguma coisa que... Por exemplo, assim... Porque eu vejo também perigo, às vezes, de fazer uma piada que ela pode ficar velha na dublagem. Esse pó pode acontecer... Então você não pode usar um meme, às vezes, ou uma coisa acontecendo, porque ela pode ficar velha muito rápido. A internet deixa as coisas velhas muito rápido. Mas coisas, às vezes, de vivência de mãe, às vezes, de uma frase que você escutava de uma avó, que você trouxe pro seu personagem. Existiu isso? Eu acho que, no meu caso, é o contrário. Eu acho que eu fui... Eu fui virando Chopper. É isso que eu ia falar. É o contrário. Exato. A gente tá virando personagem. Não é o personagem que vira a gente. Eu falei isso hoje. Eu falei a gente... Não é que a gente é bem escalado. A gente é o elenco. Tipo, eu realmente sou o Chopper. Eu te vejo como o Lupe. Eu vejo o Soap. Tipo, então, acho que... Não sei. Pra mim, pelo menos, é o contrário. A gente acabou se tornando... Vocês se tornaram os personagens. O personagem trouxe coisa que agregou pra vocês. Exato. A gente também virou uma grande amizade, né? Então, é isso que é o legal. A gente não só trabalha junto. A gente acabou, de fato, virando uma tripulação. Então, a gente se encontra. Encontra a Tati. Encontra a Samira, né? Encontra o resto do elenco. É tipo, galera, que saudade. Tripula. É. Se xinga, igual. Se xinga, briga, chora. Começa a brigar. Faz grupo no Zap e fica mandando piada. Opa! O grupo é ótimo. O grupo é ótimo. Realmente. A gente é muito parecido com os personagens. Cara, é impressionante. Eu acho que as estrelas se alinharam, assim, pra isso acontecer. Porque foi um encontro que eu não sei explicar. Eu não sei onde começa Luffy, onde termina a Carol. Onde, sabe? É muito... Esse próprio exemplo que eu dei do maneiro. É por quê? Porque a Carol não fala da hora. A Carol é carioca. A Carol já... E você trouxe o carioquês. Então, o Luffy ficou com o maneiro. Entendeu? Então, é uma contribuição minha pra ele, sabe? E ele fica me dando... Nossa, ele me ensina tanta coisa. Os personagens são incríveis, cara. As histórias, a lealdade que a tripulação tem. É uma coisa absurda. Uma pista é vida, gente. Eu virei um baita mentiroso. Vou te contar, viu? Mas diz a lenda... Diz a lenda que você já era. Não é nada. Nem sabia mentir, né, tia? Opa, dente de baia. Mas o que ele trouxe pra você, então? Não, então. Tem esse lance, assim, sabe? De ele sempre se colocar como top na frente e tal, né? Aí eu acabo fazendo isso. Eu brinco nisso nas lives, em tudo que é lugar. E aí acabo virando com meus amigos também, nas minhas festas. Eu sempre faço umas zoeiras de usoppi. Não tem jeito. Tá, tá... Tô sempre usando essa roupa aqui quase todo final de semana. Mesmo se tem festa, se não tem. Eu vou abrir pra cinco perguntas. Ele foi no casamento. Eu vou fazer mais uma antes pra... Porque eu tava assim no casamento. Permita o meu amor aqui. Pra entender. Veja o meu amor. Ele tava de usoppi no casamento. Menos pro Adrien, porque eu sei que ele acompanha. Vocês acompanham o mangá? Vocês sabem o que vai acontecer? Ou acompanham hoje o homens? Porque vocês falaram. A gente não acompanhava antes. Hoje vocês acompanham? Porque eu sei que o Adrien, ele tá até adiantado. Ele sabe até o que vai acontecer depois. Eu dou umas dicas pro Oda de vez em quando. Eu tenho o ats dele. E aí a pergunta pra você, Adrien, é se você dá dica pra ela, ou pro elenco do que vai acontecer. Pra eles, às vezes, se prepararem pra coisas. E trazer esse sentimento antes. Direto, meu amor. Direto. Não só pra ela. Pra todo mundo do elenco. Quando tem... Enfim, as coisas que a gente já fez, né? O Glauco é gentil comigo. Ele fala, você quer spoiler? É. Aí eu quero, vai. Não, eu não tô nem aí. Eu já vou soltando o bagulho mesmo. Fala, ó, o seu personagem vai acontecer isso, isso e isso. Então, na saga tal, vai entrar e vai fazer assim, não sei o quê. Eu brifo todo mundo. Eu não tô nem aí. Eu quero que a parada fique bem feita. Eu comecei a ler hoje, meu gajo. Eu comecei. Mas ainda tem bastante pra ler. Nossa Senhora. É infinito. Mas a gente já fez as contas. Se você ler, como é que era? Três meses, eu acho. É, mais ou menos. Se você ler umas... Todo dia, durante três meses. Quatro horas, né? É, umas três horas por dia. Você consegue mais ou menos uma a cada dez minutos. E aí, mais ou menos... É, dá pra ler, gente. Dá pra ler. Dá pra ler tranquilo. O negócio é só comprar. Juntar o dinheiro e comprar. É, eu não acompanho, mas eu pergunto tudo. O que vai acontecer agora? Exato. A Adriana, por favor, se tem alguma coisa pra me contar, é... Total. Algo muito importante. Algo que eu preciso... Algo importante que vai influenciar daqui pra frente, que eu preciso hoje saber pra me guiar pra frente. É. Vamos abrir cinco perguntas pra galera? Erga a mão, Alá... Quatro? Quatro perguntas. Agora é quatro. A Lari vai levar pra vocês fazendo perguntas. Precisa ser perguntas, dúvidas. Não pode ser pedidos. A produção restringiu essa de pedidos. Dúvidas, dúvidas. A Uta lá. Oi, Uta. O futuro é a nova era. Ganhamos mais aqui, ó. Ai, que legal, hein? Meu Deus, que bonitinho. Um grupo mó legal chamado Piratas do Sup. Não é nada aqui, Piratas do Sup. Cadê ali, os Piratas do Sup? Ali, ó. Essa galera aqui é muito da hora. Mentira. É sério? Caramba. Oi, oi, vamos. E aí, gente? Oi, tudo bom? Primeiramente, parabenizar a vocês, que eu acho perfeita a dublagem. Dá, obrigada. Para com isso, vai, seu bobinho. São seus olhos. Pô, essa fala é minha. Ih, rapaz, vai dar briga aqui. Eu tenho uma dúvida em dublagem em geral, assim. Eu sempre tive essa dúvida. Aí, eu acho que até a Agatha, talvez, consiga responder um pouco melhor que você é diretora, né? Sim. É, tipo, eu sempre fiquei meio confuso. Por que é tão confidencial as coisas de dublagem? Tipo, ah, não vamos revelar os dubladores ali daquele filme que vai sair e tal. Mas, por exemplo, vai anunciar, tipo, o filme do Mario anunciou, nem tinha imagem, já anunciou quais seriam os vozes originais e tal. Ah, eu acho que, assim, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, é uma coisa que eu até falo muito para os meus alunos e é legal que eu tenha a chance de falar isso para vocês também agora. Que é tirar um pouco da glamourização da dublagem. A dublagem, ela é um trabalho como qualquer outro. Então, sim, é um trabalho mágico, é um trabalho muito divertido, é um trabalho que envolve spoiler e, né, novidades, coisas muito grandes, cada vez maiores por conta da internet. Mas a gente tem que pensar que é um trampo como qualquer outro. Então, a gente também assina muito contrato. A gente tem todo um esquema do tipo, não pode entrar com o celular, não pode gravar as coisas. Porque é isso, é um trabalho, né? Então, se a gente ficasse, por exemplo, tudo que eu dublo, eu posto uma foto, eu não vou ter o mesmo impacto. A hora que sair no cinema, por exemplo, né? Então, acho que a hora que a gente começa a pensar que a dublagem também é um trabalho ótimo, né? Que a dublagem é o nosso trabalho, é a nossa profissão. Então, tem que ter um pouco dessa seriedade, mas é principalmente por conta da confidenciabilidade das coisas. Eu nunca falei essa palavra tão rápido na minha vida. Nossa, eu não conseguiria falar essa palavra. Como é que é? É, os contratos... Vou repetir que não vai dar certo. O quê? Os contratos vêm com multa se a gente não, entendeu? Fizer, tipo, postar e tal. A não ser que o cliente queira que a gente use nossas redes sociais para fazer postagem e para poder, né, alavancar. Isso vai do cliente mesmo. Eu sempre achei estranho que, tipo, em filme, eles usam, assim, o nome dos atores para divulgar. Para divulgar. E a dublagem é o contrário, né? É, dublagem é o contrário. Pô, eu acharia tão legal se tivesse... Eu também, eu concordo com você, cara. Eu estou contigo. Eu ia achar muito da hora, se pudesse anunciar e falar, ó, tal pessoa. Obrigado. Só trai, eu estou contigo. Eu quero que você cuide dessas paradas aí daqui para frente. É, seja um empresário. Contamos com você, contamos com você. É isso. Contamos com você. Valeu. Bom, eu sempre fui muito fã. Cadê? Eu me perdi. Onde é que está? Ali, ó. Judidinha. Ah, e aí? Eu sempre que tive a dúvida, mas, tipo, assim, como que, tipo, vocês... Fugiu da cabeça, desculpa. Cadê? Que voz bonita você tem. Muito obrigada. Já pensou em ser dubladora? Já. Da hora. Quer ser minha aluna? Demonstração. Assim, vocês, tipo, quando vocês, mais ou menos, vão dublar mais, tipo, fazer mais temporadas de One Piece, assim... Eu acho que ele pode te responder sobre a confidencialidade. É, tem a confidencialidade, né? Mas é importante que vocês saibam que não depende da gente. É a Netflix que manda na parada. Assim, por mais, digamos, que a gente já tenha gravado mais episódios, mas fica tudo com a Netflix. E ela decide quando lança, entendeu? E quando que manda material pra gente dublar. Então, a gente não tem como saber, é, a gente não sabe. Queríamos... Mas a Netflix falou que esse ano lança, então... Eles gostaram, disseram que esse ano lança. Eu espero, né? Sim. Obrigada. Sogeking, lance... Tem muita gente querendo fazer pergunta. Não sei se a gente pode... A gente ainda tem umas coisinhas pra fazer aqui, hein? Coisinha de coisa. Sei como é que tá de tempo aí. Eu prometi ela primeiro. O meu sonho é ser dubladora. Da hora. E eu queria saber o que precisa fazer pra... Coloca o microfone um pouquinho mais perto da sua boca. Tá. Aê, agora sim. O meu sonho é ser dubladora. E eu gostaria de saber o que precisa fazer pra conseguir realizar. Decorar a música do Sogeking. Pra começar. Aliás, vocês estão com ela afinadinha aí? Pra gente fazer uma zoeirinha daqui a pouco. A gente vai cantar já já. Vai rolar? Vai rolar? A gente vai cantar já já. Quero ver, hein? Olha, em primeiro lugar você tem que ser atriz. Então, lembrando que todo dublador é um ator. Então, é um artista da voz. Então, em primeiro lugar você tem que estudar teatro. E quantos anos você tem? Eu vou fazer 15. Ótimo. Você já pode começar a estudar agora, mas a partir dos 18 anos você tem que ter um DRT, que é um documento, que é um documento onde você, de fato, se prova formada em atuação, em artes cênicas. E aí, esse é o primeiro passo. Essa é a atriz. E aí, depois disso, você vai atrás de um curso de dublagem. Hoje em dia existem trocentos. Você pode fazer até com quem é do Rio de Janeiro, por exemplo. Gente que tá em Portugal, por exemplo. Existem vários. Pode fazer 100% online, que é o meu caso, por exemplo. Nosso curso tem uma fase online. Então, você vai atrás do curso que você quer. Mas, em primeiro lugar, pra ser dublador, você tem que ser ator. Então, já começa a estudar teatro e depois você corre atrás do seu sonho. É, eu sempre digo que a primeira coisa é você entrar no curso de teatro, até pra ver se é a sua parada. Entendeu? Ah, vai um passo de cada vez. Ah, eu tô fazendo teatro. Puta, gostei. Gostei do teatro. Então, aí você segue mais um passo, mais um. Segue adiante. E vai que vai. Mais ou menos, quanto demora um curso de teatro? Olha, depende muito do curso. Então, eu me formei em um de três anos. Mas, eu sei que existem até cursos rápidos, que se formam, tipo, atores em três meses. Eu não recomendo, tá, gente? Porque é até um exemplo que a gente usa de um médico. Você vai fazer uma cirurgia com um cara que fez um curso rápido de medicina? Dá uma média de dois anos, dois anos e meio. É, entra no curso de teatro. A minha pergunta é pro Adrian. E eu quero ser porque você é um dos meus blogores favoritos. E você é duplo o meu personagem favorito. Ah, mentira. Ah, o Zenitsu. E eu queria saber como é a experiência de dublar o Zenitsu. Ah, você é mó treta, viu? Vou te falar, meu irmão. Ó, quando eu... Quando o diretor, o Cassius, Tio, falou pra mim... O Adrian, o queridinho, ele me ligou, né? O Adrian, o queridinho, é o seguinte, meu amor. Você vai fazer um personagem muito louco. E eu preciso que você se prepare físico e psicologicamente pra fazer ele. É o... Ah, Cassius, qual é, meu irmão? Eu faço isso, opi. Eu acho que eu já tô acostumado a gritar, a fazer... Ah, relaxa. Meu irmão. Eu já tava assistindo o Demonslayer, só que eu não tinha chego ainda no episódio do Zenitsu. Quando eu assisti, sabendo que eu ia dublar, eu já assisti com aquele olhar de... Como é que eu vou fazer? Mano, a primeira cena desse desgraçadinho é um surto de uns 20 minutos gritando Eu vou morrer! Casa comigo, vai! Eu imploro! Eu não sei... É um padrão. Se tem um personagem gritando, eles vão me chamar o Adrian? Cara, eu acho que sim, viu? Deve ser, deve ser. Eu acho que sim. Virou... Pelo menos... Pelo menos a opção protesto, eu tô lá. É... Então a experiência é doída. Mas assim, igual foi que uma hora eu achei um jeito ali de fazer e tal. E era engraçado que foi na época de pandemia que eu comecei a gravar isso daí. E aí a gente improvisou os home studio, né? No... Naquela época. Então, eu gravava, eu morava com uma galera, eu morava num albergue lá, junto com 10, 12 pessoas. E eu tinha uma vizinha de quarto que ela tinha um closet de madeira, cheia de roupa. E aí quando eu falei lá, eu falei, Mano, essa acústica é perfeita! Aí eu passava pelo quarto dela, né? Falar, dá licença, eu vou lá dar uma dubladinha, tá? E começava, casa comigo! Duas horas, a hora que eu saía, mano... Aí ela olhava assim pra mim e ela... Adri, você tá bem? O que que aconteceu aí dentro, meu irmão? Entrou no closet, sai ao rumo. Nada, né? Tá tudo bem. E você falou que a gente vai ter surpresa. Que surpresa que vocês se prepararam pra galera? Ah, é assim... Vocês é muito forte. Vocês é muito forte? Não, não, é o seguinte, o nosso colega também, Marcelo Campos... Empurra ele mais pro meio, empurra ele mais pro meio. Com licença? Isso, isso, isso. Aqui tá bom? Maravilha. O nosso colega Marcelo Campos, dublador do Ace, não pôde estar aqui hoje. Sogeking, né? Marcelo! É, então, como o Ace, que é o Sogeking, não pôde estar aqui, ele falou... Ô, Adri, vai lá e canta minha música lá com a galera e tudo mais. Então eu queria saber se vocês estão a fim de fazer uma... Cantar um Sogekingzinho aqui, que anima, quem topa? Aê, então demorou. Vou botar uns apetrechos ali, só um segundinho, né? Porque se for fazer... E a gente dança. Vamos fazer direito, minhas back vocals estão aí. Marcelo, vai rolar, hein? Pera aí. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui? Pera aí, já vou, já vou, já vou. Aí, ó. Pera aí, já vou, já vou, já vou. Deixa vocês parar daqui. Emita bem, o Adra? Não, emita, emita. Olha o que eu trouxe. Olha quem veio! Esse molecate! O mentiroso, irmão! Ele não tá de brincadeira. Então é isso, gente. Vamos fingir que eu sou o Marcelo Campos, tá bom? Agora eu sou o dublador do Ace. Aí, obrigado, Alves. Ajuda muito. Olha a máscara, que maneira. Quem deu, quem deu, quem deu? Cadê? Olha o lecote ali, ó. Foi ele, ele que fez. Maneiríssima. Muito bom, viu? Muito bom, ó. Muito bom. Chapéu aqui, mete marcado. Chapéu, roupas usadas, quem tem? Falta o direito de cantar com a máscara aqui, mas vambora. Falta o cringe. Tá pronto? Você lembra do que a gente combinou? Lembro. Você lembra do que a gente... Você lembra do que a gente... Lembra! Posso soltar o playback? Pode, ó. Eu quero todo mundo comigo, hein? Vamos lá. Vambora. Sou gay king que nasceu, numa ilha pra atirar, sem tiros, são certeiros, ururararum. Mira bem no algo que quer acertar. Mira com seu coração, pra atirar. Sou um homem que batalha, sou um atirador, ururu, ururará, kajiki, deros. Sou gay, 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 sou gay Que bobagem, né? Meu Deus do céu, meu Deus. Adoro. Ah, é da hora, é? Eu vou me cagar. Esse é legal, né? Esse eu decorei. E a outra? Já vai a outra na sequência? Tá acabando? Tá. Ah, essa é pra finalizar com chave de ouro. Tá acabando. Tá acabando. Essa é pra finalizar. Essa é pra finalizar. Mas eu quero todo mundo agora cantando essa que eu sei que todo mundo sabe. Essa é um clássico dos clássicos do clássico de One Piece. Vamo aí, galera. Vamo soltar a voz aí e dar aquecida no gogó. Todo mundo! Vamo! 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 que a gente pode saber ou que a gente sabe que tá por aí. Que você lembra, que pode falar. Oi, rapaz. Que você lembra que tá? Eu lembro. Xiii. Tá lá no meu Instagram, lá. Eu dou uma postada, mas a nossa memória, memória de dublador, meu irmão, é um bagulho que vai pro quente o dia inteiro. Decora texto, apaga, decora o próximo, decora, apaga, a gente acabou. É, meu Instagram, é, adrentatine, lá tem, arroba adrentatine, sigam lá e lá tem os filmes. Ó, quem é louzeiro aqui, quem joga Liga Flegens, eu tô lá fazendo o milho de League of Legends, então, quem quiser jogar com ele, jogar, ele tá bem apelão no momento, não tá? Tá um negócio meio... Milho? Milho. Milho? Milho. Sabe? Milho, então joga lá, galera, minha voz vai tá lá. Dentre outras coisas que a gente, né, essa aí... Que tá ali no Instagram? Surpresinha. A gente não pode convidar. Esse ano pode esperar bastante voz por aí, pelo menos? Ah, com certeza, sempre. E eu sou a Agatha Paulita, exatamente meu nome juntinho, o Agatha com TH Paulita. Ali, ó, pra quem tem dúvida, tá escrito aqui atrás. Do Adrian também, é Adrian Tatine, né, normal, o Cê também, né? Exatamente. O da Carol, que é Carol Tico. Carol que inventa isso, sei lá por quê, né? Carol, cuidado com o buraco aí atrás. Ai! O que você fez, minha filha? Não. E onde tem voz que você lembra que a gente pode saber? Cara, é isso, a gente infelizmente não pode dar spoiler, mas eu tenho um projeto que sai no final do ano que eu não vejo a hora, mas eu tô com a hora. Ótimo, excelente, excelente. Coisas boas. Gente, eu queria muito barulho, mas muito barulho! Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Valeu, Graficava. Valeu de verdade por vocês terem vindo aqui. Obrigadão, gente, de verdade. A gente vai fazer foto com vocês. Vocês estão vendo aquela fila lá, aquela galera? Era a que tava aqui, já tá lá. Vamos fazer a foto geral. Eu queria que meus fotógrafos subissem pra gente fazer uma foto com a galera aqui também. Pera aí. Como é que é, gente? A gente vai inverter. Cola aqui, cola aqui no palco. Agora todo mundo aqui. Ó, seguinte. Mãozinha, mãozinha. É, mãozinha. E pra ficar bonito, vocês falam assim, o sorriso ficar bonito. O Samp! E aí deixa o sorriso. Ah, seu trouxa. Cala a boca, seu trouxa. Entenderam, né? Eu, hein? Ai, ai. A gente, bracinha aqui, ó. A gente tem um X. E todo mundo fala, o Samp! O Samp trouxa! O Samp trouxa! Sentiram o haki dessa foto, meu irmão? Deu certo? Nossa senhora! Que haki foi esse, meu irmão? Faz uma salva de palmas e muito barulho! Obrigada! Valeu, galera! Galera, as filas estão acontecendo aqui agora e como tem muita gente ali, eu preciso que todo mundo...